Música Saudações Camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, pessoal. Hoje eu trago aqui pra vocês mais informações sobre os jogos Pokémon Swordshield. Dessa vez eu venho falar com vocês a respeito de uma revelação que tivemos na E3. Durante a apresentação da E3 tivemos um novo trailer, que vocês podem conferir no link na descrição do vídeo. E nesse trailer foi revelado a nova líder de ginásio, do ginásio do tipo água. Pois é, saca só. O nome dela é Nessa e ela é fantástica. Muito bonita, né? E durante o trailer ela mostra possuir um Dreadnought. Então a gente pode ver aqui a personagem feminina com o Grooke contra a Nessa e o seu Dreadnought. Muito legal. Aqui mais um pouquinho de informação sobre ela. Ela está com uma dive ball. Achei isso muito legal e ela parece ser uma líder bem forte. Durante a apresentação da E3 teremos aí um pouquinho de gameplay nesse ginásio, que é fantástico também. Então vai ser sensacional desafiar essa líder de ginásio. O que é mais interessante nisso tudo é que aquele rumor, que eu já fiz o vídeo, link aqui do lado, se confirma novamente. A Nessa foi revelada naquele rumor. Já havia sido dito que iríamos ter uma líder de ginásio chamada Nessa e provavelmente seria do tipo água, né? Porque para fazer todo o lance dela lá, a gente teria que desafiar um labirinto de água, né? Então o lance, no caso, é você ir até o ginásio e desafiar ela. Então já dava aí a ideia de que teríamos uma líder de ginásio chamada Nessa. Não só isso, mas também teríamos um líder de ginásio, uma líder de ginásio do tipo fada chamada Opal, a Nessa e também o Cabu, fora o Milo, que já foi apresentado. Então essa é a nossa nova líder de ginásio, muito legal. E o rumor vai se confirmando, né? Então provavelmente muitas coisas aí vão acabar acontecendo cedo ou tarde. Logo, logo eu volto aqui com mais notícias e novidades sobre Pokémon Sword Shield. Mas essa acho que é uma das mais importantes do dia, provavelmente. Teremos agora uma Treehouse de Pokémon. E se tiver alguma novidade, eu conto aqui para vocês, beleza? Um abraço, camuflados. A gente se vê logo, logo. Fui.